de unicórnios, tudo bom com vocês? então meus amores, estou aqui trocando de roupa acabei de trocar de roupa na realidade vou fazer um reboque nessa cara e vou começar os preparados para o meu anívia ele é preparado para a tribo, não eu vou no centro comprar as coisas para o meu anívia então eu estou aqui de blusinha e calça short calça então eu vou começar o início desse vlog assim aí quando eu chegar eu faço o vídeo das comprinhas porque eu não gosto de levar meu celular para o centro porque aqui é muito perigoso então quando eu chegar a gente faz o vídeo de comprinhas e vou começar a organização a organização das coisas pronto, aí eu vou fazer o que? hoje eu vou comprar aí eu mostro as sacolas para vocês quando eu chegar faço um vídeo de comprinhas fora esse depois esse vídeo aqui vai ser o vídeo dos preparativos para a festa entenderam? então pronto, vamos começar aqui no maquiar rapidinho e partiu então pronto, vamos lá E aí Então gente, como vocês viram eu organizei um negocinho, tipo eu fiz as lembrancinhas E agora eu vou gravar o vídeo de continhas do aniversário E algumas coisas que já tiveram usado eu vou pegar meu nó e postar uma foto Eita, eita danadinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso Vou mostrar, eu comprei essa cartolina aqui pra fazer um unicórnio Deixa eu só turar aqui a luz Achei ela mó fofinha Comprei um papel crepom rosa pra fazer umas bordinhas daquele negócio de porro doce Comprei as colherzinhas que estavam faltando pra aqueles copinhos de brigadeiro aqui Vem 55 colheres, mas eu só vou usar 10 colheres Comprei um TNT rosa Ai meu Deus E imprimi o negócio que vai ficar no bolo Tô bem bonitinho E esse daqui eu não vou mostrar pra vocês porque foi presente Foi presente da minha mãe, ela comprou pra mim E eu só vou mostrar nos meus presentes Ela mandou escolher, então ela me deu dinheiro e eu escolhi E simplesmente eu amei o que eu escolhi Ah não, pera, pera, pera Eu comprei outra coisa também Pera aí, deixa eu pegar Comprei uma cola branca Essa cola aqui da atriz Cola branca Sua vida vai colar Sua ideia vai colar E eu amei essa cola Amei não Eu já usei uma dessa pra colar outras coisas E resolvi comprar uma Branca Porque minha cola também tem acabado da escola Escola não, na faculdade Então eu comprei uma Mas eu acho que ela vai toda só nesse TNT Que a gente vai botar esse TNT em uma caixa É mais uma do M&M É o menor do Mandelão E aí DJRD Vamos que vamos, pode chegar pra cá